Oi meus amores, tudo bom? Gente, hoje eu estou animada, então nada melhor do que fazer uma faxina em casa E o vídeo de hoje é um desafio de faxina em uma hora Eu amo vídeo de desafio, eu adoro me desafiar, adoro gravar esse tipo de conteúdo pra vocês Porque eu sei que tem muita gente que não tem tempo pra eu realizar uma faxina o dia todo, porque trabalha fora Então esse vídeo é uma inspiração pra vocês, tá bom? E é também em parceria com a Tami Bazejo, gente, vocês conhecem o canal dela? Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês correm lá assistir também o vídeo dela Que ela também vai fazer esse desafio E o vídeo vai ser bem bacana, porque eu vou fazer no apartamento todo e ela vai fazer na casa dela A casa dela, gente, é enorme, vocês não tem noção, e a casa dela é linda Então eu quero ver se ela vai conseguir também realizar esse desafio, né? Então vocês correm lá, comentam no vídeo dela, hashtag VimPelaTai Pra eu saber, tá bom? Eu vou dar coração pra todo mundo Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu organizo apartamento todos os dias Mas hoje, gente, eu quero fazer algumas coisas específicas, tá? Então eu quero limpar o espelho, eu quero dar uma boa limpada no banheiro, eu vou limpar o box também do banheiro Passar pano no chão, porque ontem eu não passei, eu só passei respirador Então como eu tenho um mop, ajuda muito Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou fazer Bom, eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer, tudo o que eu quero, né? Fazer em uma hora Aí assim vocês vão conferindo no vídeo Bom, eu vou arrumar a cama, eu já troquei o lençol essa semana, edredou Então não vou trocar, eu só vou arrumar mesmo Tirar esse pijama que tá aqui em cima Guardar aquela garrafinha de água também no lugar Aquele foninho de ouvido Aí eu vou aproveitar, vou tirar pó também, tá? Dos dois lados Enfim, vou catar essa bagunça que tá aqui, que eu vou colocar na cama Porque, gente, eu não sei aí, mas aqui a gente joga tudo o que tá na cama no chão Então fica assim, né? Uma bagunça Daí no banheiro, gente, ó, eu vou colocar pra lavar esse paninho que tá no chão, né? Essa toalhinha aqui, que é de chão mesmo Vou colocar pra lavar também todas as toalhas do banheiro Que essa semana eu não lavei ainda, eu lavei roupa, mas eu não lavei as toalhas Então eu já vou trocar as toalhas também, vou aproveitar Aí eu já coloquei as minhas plantinhas lá na janela, como vocês sabem Eu sempre faço isso todos os dias Então eu vou aproveitar, vou limpar aqui, vou tirar tudo o que eu tenho que tirar Vou guardar essa daqui, porque não era pra estar aqui Vou limpar a área privada, vou limpar o box principalmente Porque, ó, como está o box Não vou lavar o banheiro, porque demora muito Mas eu vou limpar o box e daí eu vou mostrando pra vocês Bom, nesse quarto tem o varal com várias roupas que eu lavei Então eu vou ver tudo que tá seco e já vou dobrar Que daí assim, na hora que eu lavar a toalha eu já consigo estender aqui também, tá? Enfim, tem até camiseta aqui em cima, gente Mas aqui também, ó, tem roupa Enfim, tudo aqui no banquinho, aqui em cima Aí tem a minha maleta de acessório Eu vou guardar também no lugar essa leve bagunça aqui Vou tirar um pó também da penteadeira e limpar o espelho Bom, na sala, gente, o que eu vou fazer? Vou arrumar essa leve bagunça Vou voltar o sofá no lugar Arrumar as almofadas Guardar os brinquedos da dona Zara, né? Quem não conhece a Zara, a Zara é minha cachorrinha, ó Está aqui embaixo do rack Aí eu vou guardar essa bagunça que está aqui em cima Vou passar também um paninho aqui em cima pra tirar o pó E vou aproveitar pra limpar esse espelho aqui, ó, da sala Faz tempinho já que eu não limpo Então eu vou aproveitar e limpar ele Na cozinha, gente, ó Vou lavar essa loucinha do café da manhã Que está aqui ainda Vou guardar essa louça, limpar a pia também Dar uma limpada no fogão Tirar esses dois aqui também que tá sujo Eu vou lavar, guardar esse café que está aqui em cima Vou colocar no potinho certo Tirar essa garrafa térmica de café também Enfim Aí eu quero ver se eu consigo limpar essa pastilha também Bom, gente, já coloquei o cronômetro no celular Na hora que der meio de 40 Eu já vou ligar o cronômetro E bora pra essa faxina Que, ó, começou I get so caught up in the middle Thinking of drowning in those blue eyes I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down Deep down And it's not a lie That I die I can't hide I can't hide What this is I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark Oh, oh I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark Oh, oh Yeah, I can carry all that you've got Too heavy hurts, it's not a lie I will put out all of the fire We stumble and fall And it's not a lie That I die I can't hide I, oh What this is Oh, oh Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark Oh, oh I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark I'll be your light I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark Oh, oh I am running for you I am running for you I am running for you If it gets too dark Oh, oh I'll be your light I'll be your light Oh, oh I'll be your light Oh, oh I'll be your light If it gets too dark Oh, oh I'll be your light I'll be your light Yeah, la, 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 la I'll be your light Oh, oh If it gets too dark Oh, oh I'll be your light Música 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 It's trouble in your mind how I spend my time But it's a 24-hour streak Wasting all your thought just to criticize But there are plenty more ways to think I'm not pretending I'm born like this, a game for the reckless It's so extreme and I don't really care I don't really care, yeah No, I don't really care I don't really care, yeah They're calling me a mad woman, mad woman, mad woman Calling me a mad woman, mad woman No, I don't really care, I don't really care, yeah Cause boy, it's none of your business If I'm a mad woman No, I don't really care, yeah Não é tão estranho, me diga como você está. Você sabe que não tem que viver dentro de suas frames, boy. É uma maneira divertida, me diga o que você está procurando. Eu sou uma madrugada, desculpe, desculpe. Madrugada, madrugada. Você está me chamando de madrugada. Madrugada, madrugada. Madrugada, madrugada. Madrugada, madrugada. Música 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 Someday we will look back and our hearts will be home again I want to remember all that happened to us Cause I want to drive through the summer night And when we are old and gray, let's make it this, the summer night, the summer night I don't know where she came from Kind of turned me upside down I just don't know what to do I want to spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Now I really get what the love songs are talking about And I just want to tell her how I feel, scream it out loud Have you ever been in love Have you ever lost your head Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress When your heart is beating fast And you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love Música Meus amores, consegui finalizar com 58 minutos e 2 segundos Gente, nem acredito que eu consegui, eu tô assim, suando A última coisa que eu consegui fazer assim Foi colocar a toalha Toalha limpa no banheiro Mas tem coisa que eu não consegui finalizar E eu vou mostrar pra vocês Gente, não consegui abaixar as cadeiras Está aqui em cima ainda É que eu passei pano no chão, né Como vocês viram O álcool também tá aqui O paninho, enfim Tem algumas coisinhas que eu não consegui guardar no lugar, sabe Mas pelo menos as toalhas do banheiro Eu consegui colocar Aí aqui também está o desinfetante ainda Tá os potinhos da Zara Que eu não consegui colocar no lugar E eu ia guardar a louça Faltou praticamente só isso, né Mas aí eu fiquei com medo de passar o tempo Preferi acabar um pouquinho antes, né Do que passar de uma hora Então eu deixei a loucinha aqui E aí ela tá molhada ainda Então nem me arrisquei a guardar Porque senão ia ter que secar Daí ia levar mais tempo, enfim Pelo menos já está lavada Mas eu consegui passar um paninho na pastilha Ficou, ó, brilhando Eu passei um paninho com álcool E limpou super bem Daí aqui, gente, ó Esse tapete eu vou colocar pra lavar Vou aproveitar e vou mudar o tapete da cozinha E o Mops tá aqui, ó Pra mim lavar Porque eu não consegui ainda Mas pelo menos consegui finalizar o resto O quarto ficou assim, gente, ó O quarto tava fácil, né Era só arrumar a cama Tirar pó também Então eu consegui tirar pó Consegui fazer tudo o que eu queria Consegui até passar um cheirinho aqui na cama Eu sempre passo, gente Todos os dias Fica um cheirinho bem gostoso no quarto Gente, um dos cômodos que mais demorou Foi o banheiro Porque eu limpei o espelho, né Como vocês viram Limpei a bancada também Isso daqui foi rápido Não consegui nem guardar no lugar ainda o lixinho Mas enfim Aí eu consegui limpar o box Aí eu passei uma buchinha com detergente, sabe Depois eu vim com um pano com álcool Foi rápido Porém no tempo de uma hora É pouco tempo pra fazer isso daqui Mas eu consegui, gente Aí aqui dentro eu passei detergente com água sanitária Esfreguei também Porque eu não consigo limpar o box E não limpar dentro do banheiro, gente É uma coisa minha, sabe Aí aqui fora eu passei um pano Como vocês viram, né Com o mop E eu consegui também Colocar as toalhas limpas no lugar Nesse quarto, gente, ó Consegui limpar a penteadeira também Tirar o pó, sabe De cima Limpar o espelho também Que tava precisando Aí eu tirei as roupas Que já estavam secas E deixei aqui apenas o que tá molhado ainda, sabe Pra terminar de secar Aí eu encurtei um pouquinho o varal, ó Pra ficar assim mais espaço E daí eu coloquei aqui na cadeira, ó Dobrada Mas eu não consegui guardar certinho Nem dobrar certinho, tá, gente Como eu queria só tirar aqui do varal mesmo Então eu coloquei desse jeito Daí agora eu vou dobrar certinho Pra guardar Meu Deus do céu Olha a situação da pessoa Estou suada Estou com o cabelo acabado Mas com a casa limpa Gente, que correria Em uma hora, assim, é muito corrido Mas dá tempo Porque assim, a gente percebe Quando faz esse tipo de desafio Que o que faz você demorar mais Pra fazer a faxina na sua casa É parar e olhar o celular Concordam comigo? Eu parava pra dar uma olhadinha no tempo Eu ficava olhando o relógio Mas eu não sei vocês Aqui em casa eu, pelo menos Arrumo uma coisa e mexo no celular Arrumo outra coisa e mexo um pouquinho no celular Aí demora um pouco mais, né Então é legal fazer esse desafio Pra gente se autodesafiar mesmo E ver que a gente realmente consegue Pode ser que a gente não consiga fazer tudo, né Fazer aquela faxina pesadona Mas assim, pro dia a dia Pra semana que tá bem corrido Vale muito a pena Mas gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Corre lá no canal da Tami Pra vocês verem Se ela conseguiu concluir também esse desafio Tá bom? Deixa muito like se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal se você for novo Não esquece de me seguir lá no Instagram E comente aqui embaixo Qual tipo de desafio vocês querem ver aqui no canal Um super beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau!